minuto de misericórdia último domingo de agosto mês das vocações vamos professar com confiança a nossa fé católica creio firmemente na minha vocação batismal creio na graça de deus para assumi-la fielmente creio em jesus cristo enviado do pai que continua chamando ainda hoje cada homem a viver plenamente o seu batismo creio que jesus também chama alguns para segui-lo assumindo uma vocação específica na igreja como leigo consagrado no mundo religioso religiosa sacerdote e missionário creio nos jovens em seu coração inquieto sedento de deus creio no potencial de força transformadora presente em cada cristão consciente de seu compromisso que tudo empenha no trabalho para o despertar das diversas vocações da igreja creio na igreja onde construiremos uma só família vivendo a unidade na diversidade de dons creio no amor de deus transformando corações e amadurecendo-os para o seu serviço assim seja amém sobre todos nós dessa a benção de deus o deus que é pai filho e espírito santo amém e vamos declarar juntos jesus eu confio em vós amanhã nós iniciamos mais uma semana da nossa quaresma de são miguel participe pelas minhas redes sociais e vamos rezar também são miguel arcanjo defendei-nos no combate e vamos lá para o seu serviço